Com o Brasil, vai! Alegria, alegria, gente! Chegou pra brincar com o povo na floresta Alegria e festa É moção que me faz delirar E vou matando marujana de guerra Dança, filhos da terra No capricho do meu moivou bar Um canto mais forte e um grito de guerra Vem na minha galera Enfrento o termino e assim de arco queira De azul e branco te encontro feliz Entrando na arena um coração desperta Caprichoso, quero ouvir! Caprichoso Começando lá de cima Vem na arena, rei na, 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 rei Com o bracinho agora! Isso! Isso! Com vontade, vai! Efeito terreiro e assim de arcoqueira De azul e branco te encontro feliz Ei, 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 entra no taré no coração de esperta Caprichoso! Como é que é? Caprichoso! Reira, 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 povo feliz Reira, 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 vibra feliz Reira, 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 povo feliz Reira, 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 vibra feliz Com o bracinho agora! Isso! Com vontade! Vai, 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 vai! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh!